Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR. Com a geração de 67 mil vagas formais de trabalho, o Brasil fechou o primeiro semestre com o melhor resultado em 3 anos. A agricultura liderou a geração de empregos no mês passado. O café em Minas, o cultivo de laranja em São Paulo e a soja no Mato Grosso puxaram as contratações em junho. O resultado é fruto da confiança no mercado nas políticas públicas que foram emanadas pelo governo. Primeiro o governo deu sinais de responsabilidade no que diz respeito a organização da sua despesa. E segundo as políticas que tiveram impacto direto na vida do trabalhador, como por exemplo a liberação das contas do FGTS inativo. E a sinalização que o governo deu no encaminhamento da modernização da legislação trabalhista que foi consolidada em 3 eixos. Consolidar direitos, segurança jurídica e geração de empregos. A administração pública foi outra área de destaque no mês passado com mais admissões do que demissões no período. Ao todo, entre admissões e demissões em junho, o saldo ficou positivo em quase 10 mil postos de trabalho. Um aumento de 0,03% em relação ao estoque de maio. Também foi o terceiro mês seguido de abertura de vagas no país. Em termos de regiões e estados, o Sudeste e Minas Gerais estiveram no topo do ranking de novas vagas com carteira assinada. No balanço do primeiro semestre deste ano, o saldo positivo na geração de empregos foi ainda maior. Foram mais de 67 mil novas vagas com carteira assinada no país. Neste mesmo período do ano passado, o balanço foi negativo com mais de 500 mil postos fechados. Com os resultados de junho e do semestre em mãos, o ministro Ronaldo Nogueira defendeu que o pior momento da economia brasileira já passou. Será um futuro promissor, porque se no momento de maior dificuldade em que o Brasil passou, quando saiu de uma das piores recessões da sua história, e nos primeiros seis meses de 2017 já apresentou números positivos, em quatro meses em especial, isso é fundamental para sinalizar que o futuro será muito melhor. Um sistema eletrônico para acompanhar as ações de combate ao Aedes aegypti aponta que mais de mil focos foram eliminados em prédios públicos nos últimos seis meses. O monitoramento é uma arma importante para acabar com o mosquito, transmissor de várias doenças. Há seis meses, o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti nos prédios do governo federal passa pela palma da mão. Um aplicativo para celular permite a identificação da larva e o registro das ações tomadas para evitar a multiplicação do mosquito. O acompanhamento online das ocorrências torna o combate ao transmissor da dengue, da chikungunha e do zika vírus mais ágil. Desde que o sistema entrou no ar, foram registrados cerca de mil e quinhentos focos do Aedes aegypti em 104 mil vistorias. Um em cada três focos do mosquito estava no entorno dos prédios. E a medida mais comum tomada para eliminar a larva foi adequar os recipientes com água. Ao todo, mil e oitenta e três unidades foram checadas entre ministérios, empresas públicas e prédios estaduais e municipais. Com o sistema isso acontece de maneira online. Então no momento em que o foco é registrado, ele já te permite a consolidação dessas informações e uma tomada de decisão em relação àquele problema. E o Brasil apresentou um relatório sobre a adoção, na prática, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi durante um fórum político de alto nível na Organização das Nações Unidas, a ONU. Erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, emprego digno e crescimento econômico. Esses são alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável adotados pelo Brasil em 2015, durante a cúpula das Nações Unidas, a ONU. Esses objetivos servem para orientar o governo em relação às políticas públicas e às atividades de cooperação internacional. Estamos fazendo um esforço muito interessante, coordenado pelo Ministério do Planejamento e Desenvolvimento de Gestão, com apoio, evidentemente, da Secretaria de Governo, que é uma leitura fina, ampla, eu diria detalhada, do PPA. O PPA é o nosso plano plurianual que há quatro anos, a cada quatro anos, estabelece a programação do governo brasileiro. Portanto, a primeira atitude é o que os 17 Objetivos e 169 Metas, o que eles dialogam com o PPA e como é que o PPA se reflete nos 17 Objetivos e 169 Metas. O Brasil apresentou um relatório sobre como está a adoção na prática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A sociedade brasileira, do Estado brasileiro, combate à pobreza, sobretudo combate à fome. As reformas são fundamentais no Brasil. Não há outra forma de a gente voltar a cumprir plenamente o que a gente vai cumprir na Agenda 2030 se a gente não resolver o problema da economia brasileira. As reformas, uma vez estabelecidas e oferecidas à sociedade brasileira, provavelmente vão transformar a questão do emprego, vão transformar a questão da renda, vão transformar a questão do acesso a bens e serviços. E finalmente vão, eu diria, conformar, estabelecer um novo modelo de desenvolvimento no país. Frutas e hortaliças ficaram mais baratas em junho em comparação com o mês de maio. É o que revela o sétimo boletim de hortigrangeiros da Seasas, divulgados nesta terça-feira pela Conab. O levantamento feito em nove postos da Conab destacou a queda dos preços da banana prata, da maçã fuji e da laranja. A redução é resultado direto das boas safras em todo o país. Morango, maracujá, caju, tangerina, pêssego e kiwi também registraram queda nos preços praticados. Já a melancia e o mamão apresentaram alta nos preços devido às condições climáticas e por conta da entre safra. A parte o alface, que ficou um pouco mais caro apenas no Paraná por conta do frio, a batata, cebola, mandioca e alho ficaram mais baratos em todas as centrais de abastecimento analisadas. Para o gerente de modernização do mercado hortigrangeiro da Conab, Eric Farias, a qualidade e a quantidade das frutas e verduras aumentaram. Em 2017, as condições de clima e de produção foram favoráveis aos produtores e eles conseguiram ofertar mais produtos, tanto frutas quanto hortaliças. O cenário para esses dois produtos foi bem melhor e nesse consolidado do primeiro semestre, houve uma oferta de até 15% maior em relação ao mesmo período de 2016. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho